Tô para o meu caminho, lá para dar para os meus pés É tua palavra, é tua palavra E as minhas águas tranquilas, dano em pastos verdejantes Tu és o bom pastor, tu és o bom pastor Eu ouço a tua voz, refleto a de longe Meu coração bate, meu coração bate Eu me rendo a ti, em sinal de adoração Em espírito e em verdade, te entrego meu coração Eu me rendo a ti, em sinal de adoração Em espírito e em verdade, te entrego meu coração Luz para o meu caminho, lá para dar para os meus pés É tua palavra, é tua palavra E as minhas águas tranquilas, dano em pastos verdejantes Tu és o bom pastor, tu és o bom pastor Eu ouço a tua voz, refleto a de longe Meu coração bate, meu coração bate Eu me rendo a ti, em sinal de adoração Em espírito e em verdade, te entrego meu coração Eu me rendo a ti, em sinal de adoração Em espírito e em verdade, te entrego meu coração Eu me rendo a ti, em sinal de adoração Em espírito e em verdade, te entrego meu coração Eu me rendo a ti, em sinal de adoração Eu vou me rendo a ti, em sinal de adoração